Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Jennifer do Persário 2 ABC. Olá galerinha, e aí tudo bem? Eu sou a professora José. Oi família, oi crianças, vocês estão bem? Esperamos que sim. Sou a professora Priscila. Gente, hoje trazemos para vocês uma vivência super legal. O objetivo da vivência é pegar papéis, podendo ser qualquer um que tivermos em casa, jornais, retalhos de papéis velhos, revistas, tecidos e vamos brincar de rasgar para estimular a coordenação motora, a coordenação do puxar, do rasgar, do picotar o papel. E aí, o bebê, você pode reparar que ele vai passar bastante tempo rasgando. Isso faz parte do dia a dia da criança. Depois do papel cortado, nós vamos precisar de uma folha e cola. Olha aqui como a professora José Alma está fazendo. Ela já passou a cola e agora ela está colando os papéis. A gente espalha com o dedo. Tudo isso o bebê pode fazer com o auxílio do responsável. E aí, ó, a gente vem colando o papel por cima, usando a criatividade. Pessoal, não esqueçam de participar no Classroom, olhar as atividades, né? Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Vai auxiliar muito no desenvolvimento do bebê. Mandar uma foto, comentar lá as histórias. Isso faz parte para a gente ver a presença da criança. O sistema vai contabilizar a participação de vocês como presença. E isso é muito importante. Olha só, com poucos recursos, podemos produzir uma bela arte. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau, pessoal!